O filme do Super Mario Bros. está aí. E se tem algo que os fãs gostaram mais do que o filme, são os jogos. Mas, tem fãs que são tão fãs da franquia, que não estão satisfeitos com apenas os jogos oficiais. Então fazem os próprios jogos, os tais fangames. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês 5 fangames incríveis de Super Mario Bros. Gostou da ideia? Deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo! Super Mario Dimensions é uma verdadeira obra-prima, utilizando gráficos inspirados em Super Mario Bros. 3. O jogo proporciona uma experiência única em relação aos demais fangames. Neste jogo, o Bowser encontra uma forma de viajar entre dimensões, através de um item. Ele usa esse recurso para poder criar um exército de inimigos muito mais fortes. Um dos métodos que ele estava utilizando era a alteração genética em Goombas, Koopas, Boos e até mais inimigos. Fazendo assim uma hipertropa modificada. Mas, um dos Boos modificados conseguiu fugir dessa dimensão. E se uniu com o Mario para impedir que o Bowser consiga dominar todas as dimensões. A jogabilidade de Super Mario Dimensions é fácil de aprender. É basicamente o básico de Super Mario. Andar e pular. Embora tenha algumas novidades. A principal dela é a mudança de dimensões. Que é necessário em alguns lugares para poder então passar de fase. Esse elemento de jogabilidade é essencial dentro do jogo. Possibilitando várias estratégias com o level design do jogo. Algo que eu achei bem bacana no jogo foram os novos finais. Geralmente para terminar a fase. Basta você chegar no final delas. Mas, em algumas. É necessário coletar um determinado número de moedas roxas. Com isso, o jogo pode te prender muito nas fases. Te fazendo pensar onde e como usar as trocas de dimensões. Mas já vou avisando. Vocês vão ter uma certa dificuldade de entender esse sistema de troca de dimensão no início. Pois, ao trocar de dimensão. O jogo para. Se o Mario estiver no ar. Ele cai diretamente para o chão. E se ele estiver correndo. Ele volta a andar. Mas tirando esse detalhe. Esse jogo é maravilhoso. Paper Mario 3D Land. É um jogo que mistura os elementos dos jogos. Paper Mario. E Super Mario 3D Land. Para poder criar uma experiência única. É um jogo repleto em desafios. Com 16 níveis únicos. Que apresentam obstáculos criativos. E novos power ups para ajudar em sua jornada. O visual do jogo. É uma das coisas que mais chama a atenção. Os personagens são retratados em 2D. Com um estilo de papel. Enquanto o cenário é tridimensional. Essa mistura cria um mundo bem único. A música é igualmente charmosa. Com temas memoráveis. Que se encaixam perfeitamente no visual do jogo. No entanto. A jogabilidade é meio palha. Embora seja divertido e desafiador. As vezes pode ser difícil ter controle sobre a câmera. Isso pode se tornar um problema. Durante as jogatinas. Nas sessões mais complicadas do jogo. Tipo. Você não tem certeza. Se vai cair em cima de uma plataforma. Ou em um abismo. Com isso. A jogabilidade parece depender mais da sorte. Do que a habilidade. Em alguns momentos. Apesar desses problemas. O jogo. É uma experiência agradável e divertida. Que tem um grande valor de repetição. Especialmente se o jogador quiser coletar todas as estrelas. Os níveis são bem pensados. Apresentando uma boa variedade de dificuldade. E criatividade no design. Com pouco mais de tempo. Dedicado a jogabilidade e a câmera. Paper Mario 3D Land. Tem potencial para ser ainda melhor. Mas mesmo assim. É um ótimo fangame. Que todos os fãs de Super Mario. Vão se divertir jogando. Paper Mario 3D Land. É uma carta de amor para os fãs da franquia. É um jogo com muito a oferecer. Desde gráficos encantadores. Até trilhas sonoras memoráveis. Apesar da sua jogabilidade. Não está à altura do resto. Ainda assim. É uma experiência. Que muitos jogadores vão aproveitar. E se divertir muito. Enquanto jogam. No Mario Sky. Surgiu na Lunda Area 36. Uma dessas competições do tipo. Cria um jogo e um final de semana. No caso desse jogo. Elevou apenas 72 horas para ser criado. Pela equipe ASMB. Que contém apenas 4 desenvolvedores. O jogo coloca o jogador. Em um mundo gerado aleatoriamente. Mas também te permite utilizar uma nave. Para poder navegar. Entre outros planetas. Todos os planetas. Possuem espécies diferentes de bombas. Efeitos de gravidade. E desafios que variam com cada planeta. O jogo oferece uma experiência única. Em termos de exploração. A cada nova viagem. Você pode encontrar um novo planeta. Tendo diferentes obstáculos. A serem superados. Diferentes criaturas. A serem enfrentadas. E é claro. Diferentes tesouros a serem encontrados. A exploração espacial. Um ponto forte na franquia No Man's Sky. É uma das principais características desse jogo. Apresentando um vasto universo a ser explorado pelos jogadores. Os gráficos do jogo. Sofrem alterações aleatoriamente. Conforme você explora. As tilesets do planeta. Podem variar. De marrom. Para azul. Para verde. E várias outras cores. A música também ocorre algo parecido. Com ela podendo mudar de estilo. Velocidade. E potência. Mas de alguma forma. Sempre continua sendo uma espécie de remix. Do tema clássico de Super Mario Bros. Quase todos os inimigos. São gumbas aleatorizadas. Podendo mudar de cor. Os olhos. E a boca. Tendo chance até mesmo. De aparecer um gumbas em face. Pelo mais bizarro que isso pareça. Talvez você distraie um pouco a jogabilidade. Já que o cenário do jogo. É meio circular. Como o Mario Galaxy da vida. Eu não sei explicar direito. Mas tipo. Olha aí. O chão. Em vez de ser uma linha reta. Ele é uma linha curva. Isso faz você se compudir um pouco na perspectiva. Mas acima de tudo. Esse jogo é muito divertido. Ficar explorando os mundos. Vendo o que mais bizarro pode aparecer. É muito legal mano. Com certeza. Se você está querendo algo um pouco diferente. Essa é uma boa pedida. Super Mario 2D World Deluxe. É um incrível fangame. Que você pode jogar. Tanto no seu PC. Quanto no seu celular. Desenvolvido pelos Uber Studios. O jogo traz o melhor do universo Super Mario. Em 2D. Ao trazer a estética remasterizada. Super Mario 3D World. Ao estilo 2D. Dos jogos clássicos. Do estilo Super Nintendo. O jogo oferece ao jogador. Um novo e empolgante jeito. De desfrutar das conhecidas fases. De Super Mario 3D World. Além disso. O jogo traz um extenso elenco. De personagens jogáveis. Incluindo Mario. Luigi. Peach. Dolce. E até mesmo a Rosalina. Do Super Mario Galaxy. Para quem não está lembrado. Da história desses jogos. Ele se passa em um outro mundo. Onde o Bowser. Se encostou várias fadas mágicas. Para poder tomar o poder delas. Então. Mario e Sia. Usando um canto transparente. Para chegar a esse novo mundo. E impedir o Bowser. Agora. Falando em níveis. O jogo traz os níveis de Super Mario 3D World. Com gráficos modernos em 2D. O que significa. Que os jogadores. Terão uma nova chance. De explorar essas fases icônicas. De uma maneira completamente diferente. Para aqueles que gostam de coletar itens. O jogo traz vários paralelepes novos. Passando os mais clássicos. Como o cogumelo e a flor de fogo. Até mesmo. O sininho. Que transforma ele num gato. Que permite ele escalar. E atacar. Com isso. Os minigames do Capitão Toad. Também foram adicionados. Onde os jogadores. Devem resolver quebra-cabeças. Para superar os obstáculos. E chegar ao fim. Mas não vai pensando. Que vai ser tão simples assim. Por causa da sua mochila. O Capitão Toad. Não pode pular. Então. Você vai ter que arranjar novas formas. De passar por esses puzzles. Super Mario 63. É um Daymake 2D. De Super Mario 64. Com níveis improvisados. Um novo enredo. E vários outros detalhes. Retirados de Super Mario Sunshine. E Super Mario Galaxy. Uma das principais características. Do jogo. É o Fluor Pack. De Super Mario Sunshine. Ele está presente. Em quase todos os níveis. E faz com que você repense. As formas de passar a cada nível. Embora a arte do jogo. Seja meio amadora. Ou muitas vezes. Usando gráficos. De Ocean Island. O jogo é capaz de criar uma ótima sensação. Em seus níveis. Os tornando-os. Memoráveis. A enxocabilidade de Super Mario 63. É brilhante. Ela consegue colocar o Mario 2D. Com a jogabilidade muito ágil. Que é algo que a Nintendo nunca fez. Os controles aqui. São bem soltos. E fáceis de aprender. O Mario consegue usar todas as suas habilidades. Super Mario B4. Como o salto duplo. Salto triplo. Black Trip. Wall Jump. E vários outros. Com isso. Esse fã game. Tem uma das melhores jogabilidades. De todos os tempos. E bem pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aparecendo mais um vídeo de fã games aí na terra. Dá um clique aí. Bem. Eu sou o PCRB2G. Um forte abraço para todos. E fui.